Bem-vindo ao canal da Real Sandra. Gente, deixa eu me aproximar porque eu encontrei na entrada desse jardim, olha isso, essa suculenta aqui. É a orelha de elefante ou conhecida por muitos como língua de cachorro. Olha isso, gente, está um sol escaldante e ela está toda vistosa. Colocaram dentro de um balde e olha só, cheia de muda, toda entoicerada. Essa daqui chega a estar arriando, gente, olha isso, que linda. E o legal é que o seu cultivo é muito fácil e as suas folhas são bem durinhas, isso chama muita atenção. Eu estou encantada. E quanto mais ela pega sol, mais as suas folhas ficam assim, olha, avermelhadas nesse tom vivo que no meio a gente está cheio de muda. E eu, é claro, vou levar um para mostrar, fazer o replantio dela. É uma suculenta herbácea. Ou seja, essas folhas grandes, no tom verde azulado. E essas colorações aqui, olha, meio avermelhada, vem a partir do momento que ela fica no sol, tá? E ela ama locais ensolarados. Então, assim, se você tem na sua casa, não se preocupe. Quanto mais só ela pega, mais vistosa ela fica. Chega, assim, de 60 centímetros ao metro, essa aqui está enorme. E o detalhe é que essa beleza que se destaca mais ainda quando vem as suas flores. Eu, na verdade, ainda não vi essa floração, tá? Mas dizem que é branca e outros dizem que é meio amarelinha, então eu não sei. E eu, quando eu cultivar a minha mudinha, eu vou poder dizer com mais precisão, porque eu tenho certeza que a minha irá florir. Olha que encanto. Esses detalhes chamam muita atenção. Possui essa forma de roseta. Suas folhas são bem distribuídas. Em meio às outras plantas, ela está se destacando demais. Chama muita atenção. Segundo a sua dona, ela não tem trabalho nenhum, gente. Nem com manutenção, nem com pulverização, porque ela é tão resistente a pragas, que onde coloca, ela se desenvolve e nada ataca. Então, ela falou que se surpreendeu com a muda que ela ganhou, realmente. Colocou aqui, na entrada da sua casa e ficou dessa forma. E todos que a vêm, gente, tem a mesma reação que eu tive, ficam enlouquecidos. E não pense que ela caprichou no substrato, tá? Foi simplesmente terra e esterco de boi que ela utilizou. Colocou a planta ali e o resultado foi esse daqui. É uma planta de fácil cultivo. Se propaga pelos brotos que saem ao redor da planta, pelas gemas que surgem no pendão após o florescimento e pela estaquia das folhas. Basta retirar e colocar no papel toalha, deixa secar a ponta e pronto. Depois que formar uma película, leva uns dois, três dias, aí é só plantar. Eu vou fazer um procedimento mais rápido, que é plantar a muda já com a raiz. E eu vou mostrar ele esse passo a passo agora. E as mudas estão aqui. Essa está bem enraizada. A maior, ela veio com um fiozinho só de raiz, mas isso não impede que ela rebrote. Pode ser colocada, gente, em areia, terra e esterco. Só isso. Mas se você tiver como preparar uma compostagem que vai deixar ela mais nutrida, faça. Eu preparei uma com vermiculita, terra vegetal, esterco de boi, humus de minhoca, casca de ovo e pedacinhos de carvão. Carvão vegetal. Misturei tudo. Vou colocar no vaso e centralizar, então, a planta. Eu vou colocar no vaso de borda bem larga, porque, se você notou, ela gosta de se espalhar. Ela é uma suculenta bem folgada. E quando começam a vir as mudas, elas ocupam o vaso todo. Então, dê um espaço para ela se desenvolver. E você não precisa ficar trocando o tempo inteiro de vaso, de substrato. Porque, se isso ficar acontecendo, sua planta não desenvolve, acaba retardando o crescimento. Então, não há necessidade. Não precisa ficar encontrando um jeitinho de ajudar a planta. Basta colocar no lugar mais espaçoso e ir recolhendo as mudas que vêm à volta dela. Coloquei a maior. Deixei um espaço aqui, ó. Vou colocar a menor. Cobrir um pouco mais. Não aperta a planta, tá, gente? Só vai cobrindo as raízes com mais substrato. Você pode até dar leve sacudida no vaso, para esse substrato se assentar mais rápido. Deixando sempre um dedo sobrando entre a borda do vaso e a terra. Para que você possa sempre estar acrescentando mais substrato ao vaso. Ficou dessa forma aqui. Olha que lindo, gente. Vou enfeitar com pedrinhas de rio. Mas, se você não quiser colocar nada, não. Coloque. Fica a seu critério. Aqui, no meu caso, é só para enfeitar mesmo. Porque, às vezes, você vai ter dificuldades em encontrar essas pedrinhas. Aí, na cidade que você mora. Então, você pode substituir por argila expandida ou pedaços de casca de pinos. E é até bom que faz uma forração. Mantenha, assim, a terra mais umedecida. Olha que lindo que ficou. O meu vaso. Com a orelha de elefante. Aí, agora, depois desse procedimento, é só aguar. Coloque água o suficiente. Que vaze no fundo do vaso. Para que você tenha certeza que toda a terra que está aqui foi umedecida. Após esse procedimento, você só vai regar novamente quando a terra estiver seca. Na realidade, você vai seguir todos os procedimentos de um cultivo de uma suculenta. Nos dias quentes, regue duas vezes por semana ou até mais, dependendo da região que você mora. E durante o inverno, a cada dez dias. E outra coisa. Não precisa ficar colocando fertilizante líquido. Se no momento do replantio, você caprichou na compostagem, ou seja, você agregou substratos que vão nutrir a sua planta por muito tempo, não fique, gente, inventando moda. Às vezes você quer ajudar e acaba prejudicando. As raízes são as primeiras a serem atingidas. As raízes costumam secar, as folhas murcham e então a planta morre. Para que isso não ocorra, basta seguir todo o passo a passo. Ter paciência. Após o replantio, coloque a sua planta à sombra. Deixe uns três dias. Ela se adaptando ao substrato, ao local escolhido. Aí, depois desse período, você coloca para tomar o solzinho da manhã, gradativamente, todo dia um pouquinho. E depois de uns dez dias, você já pode colocar ela ao sol pleno, que ela já vai estar adaptada e não vai correr risco de morrer. Estude a sua planta, saiba o que ela necessita para ter um bom desenvolvimento. Eu quero aproveitar e deixar um grande abraço para o Bruno Vitor, para o Tiago Jardim, para o Wilson Moraes e sua esposa Marcinha, para a Graça Silva e a todo inscrito do canal. A você, meu, muito obrigada. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se. Pergunte, que eu vou fazer o possível para te responder. Então, está aqui, orelha de elefante, uma suculenta herbácea, ideal para locais ensolarados.